e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal aqui hoje eu vim aqui novamente fazer outra pescaria bacana para mostrar para vocês e o meu esposo está aqui para ajudar a gente né filmar aqui para mim a nós aqui ó é isso aí pessoal estou aqui para ajudar a esposa e fazer mais um vídeo aí bacana aí para vocês hein acompanha aí é isso aí pessoal bora lá pessoal vou jogar o anzal em e aí e aí e aí e aí e aí o devilho é isso não é tão pequeno aqui ó a hora de jogar tá raiva E vou pescar de tarrafa, é a segunda parte já pescando de tarrafa Vai pessoal, eu só faço com tarrafa, eu tô apertado, não vai ter problema não, eu vou mover aqui mesmo Dois era, é pessoal, divertimento aqui, tô divertindo Vamos ver se peguei Tá batendo pessoal, aí peguei Pegou, tirou, peguei, só que ela é pequena Ela é pequenininha, mas não tem problema não, é fazendo vídeo, pegando peixe na rede Isso aí, peixinho Tira ela aí, tira ela aí Vamos tirar aqui pessoal, já volta aí Vai cair no outro poço Tá machucando a minha mão Vem, fica quieto Quando é suja, o rabinho dela já foi um cisco É pessoal, peguei uma de rede Olê, 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 olá Ela é pequena e eu vou soltar Linda Essa tilapinha Essa tilapinha, essa tilapinha Essa é filhotinha pessoal, ó Filhote, linda, vou soltar pra ela crescer Vai nadar mais, filhotinha Uh, isso aí pessoal Peguei, peguei Uhul, uhul Joguei de novo Joguei de novo aqui pessoal, ó Tá batendo, hein Tá batendo Tá batendo Ó Olha Olha lá Uhul Ih, que bitela Agora peguei uma grande de novo Tira mais pra fora do poço Tira mais pra fora Olha aí pessoal Grande Essa é grande, ó A esposa tá virando craque na tarrafa pessoal, ó Joguei Show de bola, hein Eu tô assim pessoal Alguma coisa eu corto pra não ficar grande o vídeo É isso aí Aí eu joguei, mostrei vocês pegando Agora eu joguei E tô mostrando vocês o peixe Vamos tirar aqui pessoal, já volta aí Ui, tô pulando Você vai machucar, eu quero soltar você Aí pessoal, ó Tira mais pra cá Olê, olê, olê O bicho comeu o rabo da bichinha Coitada da bichinha, ficou sem o pedaço do rabo Mas tem problema não que ela refaz lá dentro da água pessoal E eu vou soltar pra ela refazer o rabo Vai embora bichinha Uhul Vai embora Vai crescer mais pessoal Ela foi desovar os ovinhos dela Pessoal, joguei de novo a rede E parece Ó, tá batendo, hein Tá batendo, ó Olha lá Que lindo Tá lindo demais, gente Ó Ó, tá batendo Pessoal, ó Ó Uia 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 O que que a mulher pegou aí pessoal Eu peguei pessoal Eu peguei pessoal Merece o like de vocês aí pessoal Aí ó Que bitela pessoal E eu ofereço pra todos vocês que estão me acompanhando Linda demais da conta Que está comentando, dando joinha E ofereço um pedacinho dela pra cada um de vocês pessoal É isso aí ó Eu ofereço um pedacinho pra cada um de vocês aí ó Show de bola pessoal Eu ofereço pra todos que estão me acompanhando Puxa ela mais fora do poço Puxa ela mais fora do poço pra cá ó É coisa boa hein Uia Que linda pessoal Pessoal, nós vamos tirar aquela da rede que já volta aí hein Ela vai mostrar Ih Tá arrepiando Olha como é que ela tá bonita pessoal ó Uh Uh Arrepia 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 Tilápia Linda, 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 linda Pessoal ó Peguei de rede Ih Ó Tá tomando ventinho Agora vai pra água de novo Isso aí Foi embora Ih Foi embora Isso aí Tilápia É O negócio é o seguinte O meu esposo vai salvar um peixe que tá ali É Debatendo né Querendo morrer Porque aqui é Água Quando chove fica esse pocinho Aí quando dá seca, seca Aí ele vai salvar É a Tilápia? É a Tilápia Vai salvar a Tilápia Que tá se batendo ali Olha lá que bitela Pessoal vai pôr no poço Olha aí ó É ela Ih as coisas agarradas aí É o mato É mato Olha pra você ver pessoal Eu vi ela se batendo ali E aí Aí o meu esposo vai Tá salvando ela Deus e meu esposo né Porque Deus me mostrou E agora meu esposo entrou lá no meio do barro pra tirar ela Olha que bonito Olha que vocês veem Que bonito ó Tadinha Ali morrer ali se eu não olho Se eu não ver Vai embora Foi embora Foi embora Vai viver bichinho Essa vai viver Essa tá vivendo né Ali morrer Falou pessoal Show de bola Eu vou ver se tem mais ali É Vou ver se tem mais ali Vocês acompanhem aí Se tiver nós mostro vocês aí Viu? É isso aí pessoal É isso aí Pessoal achou outra morrendo ali ó Tem outra aqui ó Tem outra ali ó Tá se batendo Peguei Peguei Olha uma traíra Ih tá colando demais E uns dias atrás a gente tirou até bag africana aqui Um bag grande Meu esposo fez o vídeo Olha lá outra lá Aí ó Olha lá outra lá Outra? Olha lá se batendo Ah é mesmo? Vamos soltar essa aqui Vamos soltar essa pessoal Acompanha aí pessoal ó A soltura da bichinha É Vamos salvar o que tá no meio do barro ali Misericórdia Tá muito seco aqui pessoal Tá um solão Foi pra vida Olha lá pessoal Tem mais ali ó Muito seco aqui pessoal Tem mais aqui ó Esse poço ele não é Olha lá pessoal Meu esposo pegou mais uma Mais um peixe no meio do barro ali ó Tá na mão Resgatando os peixes no barro Tá na mão A traíra A traíra A traíra Aí pessoal ó É a traíra pessoal É Linda Achei que era maior que essa Mandando filmar Pessoal Filma eu Filma eu aqui pra pro pessoal ver ó Olha a situação pessoal Olha lá ó Olha os pés Mais que eu salvei os peixes eu salvei pessoal Aí ó Salvou Show de bola ó Linda Vamos soltar ali Lindos peixes Acompanha Que lá ia morrer coitado dos bichos Calma aí Calma aí Que lá você soltou que fui filmar Filma aí ó Aí agora vai Soltou na bichinha Olha lá Foi embora Foi embora Isso aí Oi pessoal Tá puxando Tô batendo hein Tô batendo aqui Ó Olha o que que a mulher pegou aqui pessoal Puxa mais pra lá Puxa mais pra lá Olha isso Olha isso Que tamanho de tambaquinho pessoal Pessoal Eu peguei o tabaquinho pessoal Que coisa mais linda Peraí 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 Lindo demais Pessoal Eu peguei o tabaquinho pessoal Olha pessoal Que tamanho pessoal Uh Olha que tamanho pessoal Olha que tamanho pessoal Grande 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 Ae Ae Tabaquizão Lindo 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 Ai pessoal Que lindo Nossa Deus Tá pesado Segura ele assim pra tirar uma foto Aí Calma aí Calma aí Olha aí pessoal Que coisa linda pessoal Olha Show de bola pessoal Show de bola Lindo demais esse peixe Olha que boa Que top O coração da mulher tá que explode pessoal Que coisa linda pessoal Que você vem de rede pessoal Show de bola Passando na tela do celular E eu vou mostrar a vocês Que demais Que vou soltar Pessoal Ó Eu vou soltar porque já tá muito calor pessoal Ele não vai aguentar não Eu vou soltar ele ó Lindo pessoal Ó Vou soltar Foi embora Foi embora Foi embora pessoal Machucou não Machucou não né Show de bola Eu fico apavorada Eu não quero que machuque É mulher sortuda Eu não quero que machuque o bicho Eu quero soltar ele É só fazer o vídeo e soltar ele pessoal Eu peguei o tabaquinho Olé olé olá Ah eu peguei o tabaquinho Aí Agora eu vou Eu vou Terminar o vídeo Isso aí Porque já tá começando a querer escurecer E vocês continuam Se inscrevendo Continua É Visualizando meus vídeos Dando aquele joinha Coisa boa hein Coisa linda Coisa boa hein Pessoal que mulher sortuda hein Continua pessoal me abraçando Continua O que eu poder fazer para vocês também É lógico que a gente vai fazer Então pessoal E eu mando um abração Para vocês todos É isso aí pessoal E ofereço esse tabaquinho também para todos vocês Show de bola hein Que estão me acompanhando Show de bola hein Um pedacinho para cada um Porque são muitas pessoas Show de bola E eu creio que cada um vai pegar um pedacinho desse tabaquinho Mas só não tem como comer que já soltou ele É que já soltei Vai oferecer para vocês É isso aí pessoal Continua se inscrevendo pessoal Um grande abraço Continua Aquela força E eu agradeço a Deus E agradeço a vocês todos Um abração Show de bola Tchau pessoal Abração 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 Tchau 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 tchau